Vencendo a última prova do ano e vai passar o Daniel! Daniel Serra é tricampeão na estoca! Brilhando a estrela do Daniel! Eu trabalho muito para isso, né? Eu me dedico 100% ao automobilismo. Essa é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer. Você poder atingir o objetivo que você coloca é sempre positivo. Então, foi bom! Foi muito especial ganhar três seguidos. Primeiro porque no campeonato com uma estoca não é fácil fazer isso. Foi exatamente o que meu pai fez 20 anos atrás. Foi um feito legal ganhar três seguidos. É hora da grande decisão. Para colocar seu nome na história é Daniel Serra. Para ser o vencedor da corrida aqui no GP Galeão! O Serra vai chegando. Opa! Oi! É disso que a gente gosta! Fantazinho ali do Serra para assumir de novo a liderança! Te vejo na pista!